Aleluia, aleluia, renasce entre o grandioso Senhor Aleluia, aleluia Reina sempre o grandioso Senhor Aleluia, santo, santo, ó Senhor Deus Poderoso és, digna Senhor, digna Senhor Tu és santo, santo, ó Senhor Deus Poderoso és, digna Senhor, digna Senhor Amém Aleluia Aleluia Venha sempre o grandioso Senhor Aleluia 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 Ó Senhor Deus Soledoso é Diga Senhor Diga Senhor Tu és Santo, Santo Deus Tu és Santo Deus Ó Senhor Deus Soledoso é Diga Senhor Diga Senhor Amém 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 Amém